O outro da gama, tá aqui o Thiago ali, chegou aqui, vamos ouvir o Thiago Galhardo aqui. Eu acho que tem que valorizar o futebol, um espetáculo tão bonito, ele tava amarrando o jogo nos momentos que não precisava. A torcida quer ver isso, é um jogo bom, bonito, eletrizante, que a gente, jogadores, seja e faça o espetáculo. Não essa coisa feia com o hábito que aparecer mais que a gente. Isso aí então, o...